E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu voltei a andar depois da minha crise da esclerose múltipla Se você quer saber um pouco mais, vem comigo Gente, não reparem essa voz horrível Eu tô muito gripada, eu viajei pra Búzios e lá eu peguei chuva E aí vocês sabem, né? Quem tem esclerose múltipla tem imunidade baixa E eu fico gripada à toa, qualquer coisinha eu fico gripada Eu fiquei gripada e eu perdi totalmente a minha voz Agora que tá voltando ao normal E tem que gravar vídeo, né? E aí eu vou te perguntar Mas não é, por favor eu vim de comigo, tá bom? E também não reparem se vocês escutarem barulho aí fora Porque meu irmão, minha avó não para de gritar E também tá chovendo, tá dando tudo errado hoje Mas eu vou gravar Na fé de Deus eu vou gravar Não me esquece de se inscrever aqui no meu canal Deixe seu like E também me siga lá no meu Instagram Tem várias fotos lindas lá de Búzios Eu postei várias fotos legais Então, se inscreve lá Não se inscreve não Me segue lá Me segue lá no meu Instagram Vou deixar aqui embaixo, tá bom? E gente, tem uma novidade pra vocês Não sei se vocês estão sabendo Mas eu participei da websérie Lá no canal da Jana Tafarel Saiu ontem o primeiro episódio E tá muito lindo, tá demais Eu tô muito feliz Tô muito emocionada que eu participei E tá muito legal Espero que vocês gostem Vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês passarem lá depois desse vídeo Passem lá e dá uma olhadinha Não custa nada, vai Dá uma olhadinha lá no nosso trabalho Que ficou incrível, ficou lindo A edição tá maravilhosa Tá tudo lindo E foi um prazer participar disso E eu quero dividir isso tudo com vocês Tá bom? Então, gente No vídeo de hoje Eu vim falar pra vocês Como eu voltei a andar Não sei se todo mundo sabe Mas aqui eu falo sobre a esclerose múltipla Uma doença sem cura Que eu tenho, infelizmente Eu tenho há 10 anos essa doença E eu faço tratamento até hoje Voltem nos outros vídeos que tem aqui Eu conto mais ou menos a minha história Eu conto um pouco da esclerose Pra quem não conhece E hoje eu vim falar Como eu voltei a andar Então, gente Na minha primeira crise da esclerose Eu fiquei totalmente paralisada Do pescoço pra baixo Eu não mexia mais nada Eu fiquei 3 meses internada Fazendo vários exames Pra descobrir o que eu tinha Porque ninguém sabia o que eu tinha Os médicos falavam que eu não tinha nada Que era manha Que eu era muito mimada Outros falavam que era Problema na coluna Falaram várias coisas Ninguém sabia o que eu tinha E nesse meio tempo Veio um neurologista de fora Que é o meu médico até hoje Doutor Daniel da Silva Júnior E ele foi o único que descobriu que eu tinha Ele passou a ressonância magnética E foi na ressonância que eu descobri Que eu tinha esclerose múltipla Tenho, né? No caso Eu tenho esclerose múltipla E aí ele passou a pulsoterapia, né? Que é com corticoide na veia Que é um medicamento muito forte Muito, muito forte Muito forte mesmo Vocês não tem noção É tão forte que tipo Eu fiquei menstruada Na mesma hora que eles colocaram na minha veia E não era o dia que eu fiquei menstruada Tipo, minha menstruação desceu E eu sujei tudo no hospital Sujei a cama toda Aí meu médico veio e explicou que era normal Que é porque é muito forte o medicamento E que a corticoide desinflama o cérebro No caso, quem tem crise de esclerose Tem que ficar internada Pra tomar a corticoide na veia Pra fazer a pulsoterapia E você tem que fazer vários exames Antes de você fazer a pulsoterapia Porque a pulsoterapia é muito complicada Você tem que fazer exames de raio-x Tem que fazer exames de sangue, de fezes, de urina, de tudo Você não pode ter nada, inflamação nenhuma no seu corpo Pra começar a fazer a pulsoterapia E aí eu comecei a fazer a pulso Só que antes de eu terminar de fazer a pulso Eu voltei a andar E o meu médico fala que eu voltei a andar por vontade própria Por força de vontade Porque eu não aceitava Tipo, eu não aceitava ficar numa cama Sendo que eu não era assim É o que eu sempre falei com a minha mãe Mãe, eu não nasci assim As pessoas quando nascem com problema Quando nascem com aquilo Ela tem que aceitar e ela acaba acostumando a viver com aquilo Ela sabe, ela se adapta no mundo Sabe fazer as coisas E eu não, cara Eu tinha 18 anos Eu tinha acabado de fazer 18 anos Eu era tipo... Eu sempre fui muito feliz, muito alegre Queria sair, queria fazer isso, queria fazer aquilo E mano, como assim eu fiquei de um dia pro outro Sem andar Fiquei de cadeira de rodas de um dia pro outro Eu não aceitava aquilo na minha vida Eu falava pra minha mãe Mãe, eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar nessa cama Eu não aceito isso na minha vida E pela minha fé Eu conversava com Deus Eu falava Deus, eu não aceito isso na minha vida Eu não aceito Eu não aceito Eu quero andar Eu quero sair dessa cama E eu não vou ficar aqui E eu me jogava da cama Eu dava muito trabalho pra minha mãe no hospital Porque eu realmente não aceitava Eu me jogava da cama Eu pedia pra minha mãe pra me ajudar a andar E a minha tia Que é minha madrinha Uma vez ela foi lá me visitar Eu lembro até hoje Que ela me pegou assim nos braços E me segurando com força Porque eu não tinha força no corpo Porque meu corpo não estava obedecendo O que eu pedia pra fazer Que o cérebro estava inflamado E a minha tia me segurou assim Com toda a força E ela me ajudou a andar Ela veio me trazendo assim Como se me tivesse me ensinando a andar de verdade Tipo, como se fosse uma criança aprendendo a andar E foi aí que eu comecei Eu ficava me segurando nas paredes E eu fui voltando a andar Aos poucos Mas foi, cara Foi força de vontade E foi por mim, sabe? Eu quis Eu fiz aquilo acontecer E quando meu médico veio me visitar Eu já estava andando Tipo, segurando nas paredes Porque a gente perde o equilíbrio E a gente não sabe lidar com aquilo O corpo não obedece o que você quer fazer Mas o meu médico ficou muito orgulhoso de mim Quando ele chegou lá no meu quarto E eu já estava começando a andar Me segurando nas coisas Ele falou, Natália, como assim? Nem acabou a sua pulsoterapia e você já está andando E, cara, é muito difícil Eu sei que é difícil Mas você tem que ter força Porque senão Não adianta você se entregar Se entregar para a doença é pior Porque a esclerose múltipla Você não pode ter depressão Você não pode ficar triste Você não pode se estressar Você não pode várias coisas Como que você vai se entregar para a esclerose? Não pode, gente Eu não aceitava aquilo na minha vida Então eu agia como se nada tivesse acontecendo Eu aceitava porque, tipo, eu tinha que fazer meu tratamento Era a única coisa que eu tinha que fazer Era o tratamento Mas, cara, a esclerose para mim é, tipo, uma coisa que aconteceu Uma coisa que apareceu no meu cérebro E que eu tenho que lidar com aquilo Mas eu não aceito ela na minha vida Entendeu? O que acontece Eu tento driblar aquilo Eu faço Eu tento ver o lado bom daquilo que está acontecendo comigo Eu já sofri muito Eu já passei por muitas coisas difíceis Mas eu sempre tentei ver o lado bom Porque o que adianta eu me entregar? Não adianta nada Vai ser pior para mim Eu vou ficar numa cama Sendo que eu posso fazer uma coisa muito melhor Tipo, eu não aceitei Então foi isso que aconteceu Gente, espero que tenha ajudado vocês Quem tem esclerose também Eu espero que vocês não se entreguem para a doença Porque a pior coisa que tem É você se entregar para a sua doença Se você tem uma doença Você tem que aceitar e tem que fazer o seu tratamento É o principal Cara, não adianta você se entregar Porque a depressão é uma doença muito pior Você não tem como controlar Então eu espero que tenha ajudado vocês com essas palavras Com essa força de vontade que eu tenho E foi isso Esse vídeo bem curtinho Para contar para vocês mais ou menos Como eu voltei a andar Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!